Você já sofreu bullying ou cyberbullying? Eu sei o que é, mas nunca sofri. Não, nunca sofri. Não, nunca. Você acha que isso repercute mal na vida das outras pessoas? Sim. Por quê? É que faz mal. Às vezes a pessoa pode ter alguma coisa que quando ela sofre bullying pode ficar muito triste, com depressão. É um trauma, né? Ela acaba carregando isso e às vezes também algumas pessoas que sofreram isso acabam reproduzindo isso de uma maneira ruim até na vida das outras pessoas, né? Porque a pessoa, às vezes, ela pode não ter um emocional muito forte, né? Aí isso pode acabar afetando ela. O bullying é uma ação de violência repetida, praticada geralmente em ambiente escolar, por um agressor ou um grupo de agressores com a intenção de causar mal à vítima. Já o cyberbullying também é uma forma de violência repetida, porém praticada pela internet. Recentemente, o presidente Lula sancionou uma lei que criminaliza os atos de bullying e de cyberbullying no país. Essa lei veio para pegar e tipificar o crime de bullying especificamente no nosso Código Penal. Ou seja, veio para complementar o nosso Código Penal. A lei de bullying é a lei 14.811 e, através dessa lei, ela descreve especificamente o crime de bullying como a prática reiterada, ou seja, a prática sistemática de qualquer tipo de injúria, violência psicológica, coação, seja física, moral, intelectual. Então, assim, só fazendo um apanhado geral. Não estou aqui descrevendo o que está realmente expresso na lei, mas falando de uma forma mais genérica, é isso que descreve o artigo 146, inserido pela lei 8.811. A pena prevista para quem pratica o bullying, ela é de multa. Porém, a pessoa pode incidir também em outras penas, em outras sanções, se houver desdobramentos, que seriam, por exemplo, o bullying com uma lesão corporal. A pessoa responde pela pena de multa e pela pena da lesão corporal. Agora, o cyberbullying é justamente as mesmas injúrias praticadas no bullying, só que de forma a serem divulgadas, veiculadas no meio virtual. E a pena para esses crimes de cyberbullying, ela é de 2 a 4 anos. Ou seja, o legislador entende que a divulgação por meios de redes sociais ou qualquer outro tipo de internet abrange uma gama maior de pessoas. Então, por isso, a pena é maior. E também não afasta a possibilidade da aplicação de pena de outros crimes. Se houver outros crimes praticados junto com o cyberbullying, a pessoa responderá também por essas. Quais as consequências o bullying e o cyberbullying podem trazer para a vida das vítimas? O bullying e o cyberbullying, enquanto estiver acontecendo, até mesmo quando essa pessoa vai guardando esse sentimento ali da angústia, da tristeza de sofrer, esse tipo de, vamos dizer, agressão, seja física, verbal, isso pode acarretar numa baixa autoestima para essa pessoa, pode acarretar numa ansiedade, numa depressão, solidão. Então, com essa lei entrando em vigor, a vítima vai poder se empoderar dela, vai poder também tomar atitude de enfrentar. Porque, às vezes, o que acontece é que ela continua sendo vítima, ela não fala disso com ninguém, ela não consegue tomar atitude, porque ela se sente já ali rebaixada frente a esse agressor, a essa agressão. Então, com isso, sim, acredito que ela vai conseguir se empoderar. E, claro, procurar ajuda do órgão que é cabível, procurar ajuda de quem, para quem consiga oferecer, prestar essa assistência a ela.